Ele trabalhava disfarçado, em Laguna Salada. Laguna Salada? Que estupidez foi essa? Os federais nem vão pro lado de lá. Os renegados são os donos da terra. O que o Ramon fazia em Laguna Salada? Levou um tiro de uma escopeta calibre 12, idem para Rúlio Rosário, as balas usadas na escalada da guerra das drogas no México, uma escopeta prata na cara. Anos? Mil? Jake, eu disse liga de ouro, entendeu? Recentemente extraído. Talvez uns 10 anos. Talvez semana passada. Então, Sr. Tamura, vamos descobrir quem é o dono dessa mina Diamondback. Jake!